Meu Deus, o Gratis nunca admite nada. Os caras podem carregar e ele fala merda. Como assim carregar, mano? Olha isso. O tamanho desse pinto de estrutura aqui. Eu dei 37k de dano em torre. É, sempre assim. Eu pego o Ziggs, sou top damage, os caras falam. Ah, não fez mais que obrigação. Eu pego o Harmer, top damage, não fez mais que obrigação. Eu pego o Talon, fico 10 barra zero. Eu acho que foi de 15, esse jogo, meu amigo. Ser Joani é muito desagradável. Cara, mas PP tá fazendo muita diferença, cara. É, eu sei. A gente não perdeu a lane pra puxar a lane, pra pegar a torre. Se a Ser Joani me ultar, você dá flash e entra na frente do ult? Se você falar sim... Sim, sim. Olha lá, hein, mano. Se a Ser Joani me ultar e você não flashar na minha frente, acabou a amizade aqui. Vou guardar esse atribush aí, né? Ai, ai. Nice. Errou. A Morgana começou ok, viu? E ela é Morgana a peta. Boa. Pode combar eles, ele. Vai pegar level 2, você comba eles. Combar a Jana. Combar qualquer um, viu? Ó, vai, vai, vai. Jogou muito bichinho. Quando você vai pegar level 2, você já vai indo na direção dele, entendeu? Se a Ser Joani não tiver bot, eu vou fazer aqui. Olha lá, free flash. A Jana tá dando a cara muito, cara. Ah, eu ludei. Meu, a bomba pulou ela. Foda-se. Suave. Tamo bem. Faltou 200 gold. Cara, cadê a Ser Joani, velho? Ou o Lee Sin invadiu ela e matou ela. Tá invadindo ela. Cara, a Jana morre fácil, velho. Uhum. Pode ir na Jana, 100%. Ó, o Lee Sin tá por perto. Pode lutar. Nice. Nem precisava se bater. Ah, não. Tem que garantir, cara. Eu tenho ult, tá? Tô quase 6. Só vamos, mano. Tem ult. Só comba. Nossa, o God. Mata, 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 mata. Filho, eu sou um Ziggs. Licei. A Jana tá atrás ali. Matamos a Jana. Ó, você não puxou meu bolinho. Meu... Ó, tem maconha. Ele pega a boca. Tem o quê? Maconha. Como vocês chamam esses verdinhos no chão? Fruta. Fruta? Eu sou maconha porque eu gosto da lombra. Você acha que, mano, a Sejuani mata a gente? Acho que não. Até porque eu tô com flash, né? Você não vai tomar ult. A gente só precisa pincar os bagulho, mano. Eu quero só beitar o... Black Shield? Black Shield. Ou é o Black? Ou é o Black? Pronto. Pronto. Nossa, tem muita pouca vida. A gente leva a torre. Pegou. Tem ignite? Nice. Se liga, se liga. Coi, coi, coi. Suave. Daí, pô. Ó, o drag vai nas 120. Vou pegar dupla penetração. Tô indo top. Consegue correr aqui? Consegui. Obrigado, cara. Fale. Fale forte. Usou tudo damage nele, basicamente. Ai. A gente mata todo mundo. Só tem uma bolota lá atrás. Uff. 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 Cadê você flashando nela, que você falou que você ia me salvar Eu preciso de base É over isso cara É, é over mesmo, pô Como que vamos? Olha essas bombas Meu Deus, os cara erram tudo, mano Eu vou levar mid Esse aqui é o jogo perfeito Mano, muita grana Vai Termina, termina, termina Mais cinquenta Easy Por que, você morreu? Morrei, cara Cara, tá muito fácil, não tá? É que meus rigs é OP, cara E Alistar também, né? É, eu falo pra você que Alistar é o melhor erói de jogo Você quer jogar de Morgana? O Alistar, ele tem o melhor all-in do bot lane, cara Não fala um erai que tem all-in melhor que o Alistar Só o Thresh Padrão É muito OP mesmo, cara É muito OP, tinha um que nerfar o Alistar Desbalanceado Mano, os cara deram zero dano em torre na gente Olha isso Nossa, mano Holy moly Deram zero de dano na torre? Zero Nenhum auto-ataque Nenhum auto-ataque Nenhum auto-ataque Tchau